Maravilhoso! A gente tem aqui uma luz escatívica e tem um polo positivo e um polo negativo e os elétrons passam de um para o outro e isso cria uma corrente que cria essa luz aí, né? É igual a uma célula, gente. É igual a uma célula. A célula cria uma barreira tipo hidrelétrica de hidrogênios e aí esses hidrogênios passam para outro lugar e isso gera eletricidade do tipo de elétron, né? Então é muito doido também como a gente tá inventando a natureza, mas tá inventando ela de um jeito bem errado, né? Tem margem ainda pra melhorar. Então vamos lá. Tá no meio final já pra gente. E aí, entendendo essa questão aí, né? Como que a energia se relaciona com a vida, com todos esses seres vivos, né? Que estão interagindo aí. Eu queria dizer pra vocês isso aqui. que somos todos bactérias. Somos todos bactérias e somos também 7% viral. Por que isso? Queria dizer pra vocês que a gente é fruto desse cara aqui que é o Luca, né? Que a gente chama de leste universal com o monocesto. Então o ancestral comum de todos os seres vivos do universo. E o texto do Luca. E a gente é filha de uma mãe, ártia, e um pai bactérias. Dois seres que se casaram e ao invés de se digerirem, de se destruírem, eles se tornaram eucariões. Inclusive as bactérias se juntaram e deram origem a esse ramo aqui que é dos eucariões. Por que eu estou falando isso também nessa aula de ecologia? Porque a gente está acostumado muito a isso aqui, né? Isso aqui é o que todo mundo conhecia por enquanto eu sei lá, vamos lá. Quem acha, quem acredita, quem entende, nesse momento agora, que a vida se organiza em 5 deles, né? Bonera, platista, plantas, plantas e animais. Quem entende que isso é verdadeiro e isso faz sentido? Eu não sei nada de biologia. Não, é só para eu entender porque... Eu sou da tecnologia. Assim foi passado. Assim foi passado. Vocês acenderam assim, né? Assim eu aprendi da escola. Vocês aprenderam assim, certo? Pronto, gente, isso aqui não existe mais. Não existe mais assim. Não existe mais assim. A gente vai continuar chamando assim. Mas isso não é a classificação genética verdadeira. Porque com os estudos de genética a gente aprende outras coisas. E eu acho isso muito importante porque quando a gente imagina assim, ah, o clínico deve ser geradas bactérias primitivas, depois evoluído para fungos e eucleos, amébos, e depois vieram as plantas, os fungos e possíveis animais que são todos especiais. Não, tá? Somos todos bactérias. Nosso DNA, nossa constituição evolutiva, já é derivada de uma propriedade emergente da vida que surgiu a partir do momento que essas duas bactérias se uniram, né? E aí estamos aqui. Então essa árvore aqui, ela nem é muito oficial, porque a maioria dos livros nem gosta de mostrar assim, ó. um do lado, um do outro, os agregantes no meio, geralmente é assim, né, né? Aqui, bota nós bem na ponta, pra eles, que é a criatividade muito especial. Mas aqui eu acho uma verdadeira é essa daqui, né? Então tem uma série de muitos organismos que evoluem na Terra aqui nesses grupos, né? De árvore, chama árvore bactérias, que é um árvore antigo, né? São as bactérias mais ancestrais, inclusive mais resistentes, que vivem em ambientes termais, em ambientes inóscritos, desertos. E aqui é o outro ramo desses anos ancestrais que é um que evolui para o grupo que a gente define como bactérias mesmo. Isso aqui é uma separação, uma classificação que é com base na genética, né? Então eles são diferentes, suficientes para serem classificados nesses dois domínios de vida, né? E hoje a gente tem, então, três domínios de vida, né? Arco, bactéria e eucária. No eucária é todo mundo que é eucarionte, né? E aí alguém aqui já chegou a falar isso, que é a mitocôndria, a questão da mãe, né? É por isso, gente, pelo descartamento que rolou lá na atividade, né? Onde essa árvore, então, ela estava ali com uma boa árvore com essa árvore, que era um bactérico como é. Vai ter outro vídeo de compartilhar. Mas eram microalganismos que viviam nessa sopa química que estava ali, né? Alguns seres microscópicos conseguiam quebrar ligações químicas de outras moléculas e usar essa energia. E aí surgiu o metabolismo, né? O metabolismo mais simples que surgiu. O primeiro é a fermentação. Todo mundo aqui já comeu um iogurtezinho, né? O que é um iogurte? Tem uma bactéria que chegou ali. Ela tem uma enzima que ela consegue quebrar uma ligação de um açúcar. E ela, então, ela faz a digestão, pega aquela energia e ela deixa o rastinho ali. O rastinho que a gente come. Então, a gente come vômito de bactéria. Vômito não, é o iogurtezinho, né? O rastinho. O que é que isso acontece? É um método simples de obter energia, né? Então, o que acontece? Estava ali essa bactéria fermentadora que só curtia o iogurtezinho, E a gente desenvolveu ali uma capacidade de respirar. Quando surgiu o iogurtezinho na atmosfera, né? Essa que só fermentava, ela incluiu a que respirava. Só que a que respirava, essa que respirava e que fermentava, ela, sei lá, ela tinha duas energias. A outra conseguiu produzir trinta e duas. Se vai falar m order de sentirOS.